Então, na nossa aula de matemática, nós vamos iniciar as atividades das aulas programadas. Então, eu quero que vocês coloquem lá na página... Deixa eu só olhar aqui para confirmar que eu estava na de português. Página 101. Que fala sobre a comparação de números decimais. Então, nós começamos a explicar... A Prô começou a explicar na última aula de matemática, né? Essa comparação. Não deu tempo da gente finalizar. Então, nós vamos voltar lá para a página 101. E na página 101, nós temos duas figuras. Vocês pegaram a apostila? Todos pegaram a apostila? Porque é a aula programada, mas está tudo na apostila, tá? Para a gente conseguir finalizar a tempo, a Prô está mandando só as atividades da apostila, porque tem bastante atividade. E como eu já expliquei para vocês, nós vamos dar uma acelerada nessas atividades. Então, eu vou começar a fazer com vocês, vou explicar, vou começar a fazer. E aí, vocês vão finalizar até a página 106. Se a gente conseguir, a gente vai adiantando, para a gente finalizar a tempo, né? Lógico, respeitando também como todo mundo tenha entendido o conteúdo. Mas finalizar aí a nossa apostila junto com as outras disciplinas. Então, vamos lá. Todos estão com a apostila, sim? Ok. Então, vamos lá. Então, lá na página 101, abriram na página 101? Na página 101, nós temos ali duas figuras. A figura A... Professor... Oi? A gente já fez 61. Ah, vocês fizeram já? Acho que foi com a tarde. A gente... Mas eu vou explicar de alguma forma. A gente não acabou ela. Sim, você fez 20 no último minuto da aula. É, eu lembro. É, na última aula. Eu lembrei, mas eu vou retomar só para a gente explicar. Então, nós temos duas figuras que estão iguais, né? Mas elas estão divididas de forma diferente. Mas a parte pintada dessas figuras é a mesma. Se a gente esquecer os quadradinhos e as tiras aqui, né? Se a gente ignorar a divisão, a parte pintada não é a mesma? É igual, porque elas são equivalentes, né? Então, em um número decimal, a gente vai estar, no caso de 0,7, que são sete décimos, e 0,70, que são setenta centésimos. Esse zero à direita, né? O número vai se manter. Quando a gente acrescenta um zero à direita, o número vai se manter. Então, olha aqui nesse quadrinho aqui embaixo. Deixa eu só colocar na página aqui para vocês. Então, nesse quadrinho amarelo embaixo, 0,7 e 0,70, eles são equivalentes. Porque a diferença é só esse zero, né? Depois do sete ali, nos números decimais. Nas casas decimais, na parte decimal do número. E aí, quando a gente acrescenta ou retira um zero à direita, esse número se mantém. Então, nós temos aqui 3,04, que é a mesma coisa que 3,04 é 3 inteiros e 4 centésimos. Quando eu tenho aqui 3,040, eu tenho 3 inteiros e 40 milésimos. Se eu acrescentar mais um zero, ele vai continuar sendo o equivalente a 3,04. 3 inteiros e 4 centésimos. A mesma coisa acontece ali com 21 inteiros e 88 centésimos. Se você for acrescentando zeros, o valor dele não vai mudar, né? Ele simplesmente vai ser uma fração que é equivalente. Coloca lá na página 102. Espera só um pouquinho aqui. Deixa eu só ampliar. E passar para a outra página. Já vou compartilhar com vocês. Quando eu tenho aqui... Para mim, não está compartilhando. Não, estou compartilhando agora. Agora foi, né? Está compartilhando agora para todos? Liga o áudio, pelo amor de Deus. Você está explodindo. Então, vamos lá. Então, quando eu comparo duas... Eu já expliquei até isso para vocês. Quando eu vou comparar dois números decimais, A primeira coisa que a gente olha é a parte inteira. Então, o que é a parte inteira? Prestem atenção. Tem gente que não está olhando aqui para a tela do computador ou do celular. Vou pedir para os alunos que estão com o vídeo desligado para ligar o vídeo. Então, quando eu tenho dois números decimais, Quando eu vou comparar para saber qual que é maior e qual que é o menor, A primeira coisa que eu vou olhar é a parte inteira. Qual que é a parte inteira? A que vem antes da vírgula. Então, eu tenho aqui um número antes da vírgula, que é o 4. E tenho outro número antes da vírgula, que é o 9. Qual desses números é maior? 4 ou 9? 9. O 9 é maior e o 4 é menor. Então, significa que 4 é menor que 9. Se 4 é menor que 9, eu nem preciso olhar os outros algarismos, a parte decimal. Eu já sei que o número que é menor é 4 e o maior é 3. Então, 4 inteiros e 5 décimos é menor que 9 inteiros e 3 décimos. Então, a primeira coisa que eu faço é olhar a parte inteira. E se as partes inteiras forem iguais? No caso de 12 inteiros e 55 centésimos e 12 inteiros e 35 centésimos. Aí, eu vou olhar o décimo, que é o primeiro número após a vírgula. Então, a parte inteira é igual, eu vou olhar o próximo número, que é o décimo. O meu décimo, a minha casa decimal aqui, 12 inteiros e 55, é 5. E o meu número inteiro? E o número que está na casa do decimal, né? O décimo do número 12 inteiros e 35 centésimos é o 3. Se 5 é maior do que 3, significa, então, que 12,55 é maior que 12,35. Então, 5 é maior que 3, então 12,55 é maior que 12,35. Está entendendo? Primeiro, olha a parte inteira. Se for igual, vou olhar o décimo. Mas e se a parte inteira e o décimo forem iguais? Eu vou para o centésimo. E se é a parte inteira, o décimo e o centésimo? Você vai olhando. É a mesma coisa de organizar as palavras em ordem alfabética. Quando eu vou organizar as palavras em ordem alfabética, eu não olho a primeira letra? Se for igual, eu olho a segunda. Se for igual, eu olho a terceira. E qual que vem primeiro, não é? Não é assim que vocês organizam a palavra em ordem alfabética, as palavras? É a mesma coisa. Só que vocês vão olhar o quê? Os algarismos, né? E aí, quando tiver um algarismo diferente, você vai comparar, então, qual que é maior e qual que é menor. Então, eu quero que vocês façam essa atividade 1 e 2 e vai dizer se 9 inteiros e 8 centésimos é maior ou menor do que 12 inteiros e 8 centésimos. O que a gente tem que fazer primeiro? O que a gente tem que fazer primeiro? Olhar a parte inteira que vem... Luísa, presta atenção. O que é a parte inteira? O número que vem antes da vírgula. Então, aqui, 9. Qual que é o inteiro aqui? Aqui o inteiro é 9 e o inteiro aqui é 12. Qual que é maior? Então, 9 é maior ou menor do que 12? Passam aí até a letra F. Vou dar uns minutinhos e a gente já volta pra corrigir. Eu já fiz, eu já tinha feito. Eu fiz hoje de manhã mais cedo. Tá, ok. Então, vamos dar só um tempinho pros colegas que não fizeram pra fazer, tá bom? Tá, ok. 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 Prefe, deixa eu se quando você fala um monte, qual é a página do seu auditravo? Oi? Deixa eu se quando você fala, qual é a página do seu auditravo pra mim. A próxima página, é só você virar a folha. Tá, ok. A próxima página, é só você virar a folha. Profe, eu não tô entendendo muito bem a 2. Oi? Eu não tô entendendo a 2. A 2. O que você vai fazer? Você vai escrever os números que estão entre o 1 e entre o 2. Então, eu tenho aqui um número inteiro. Entre o 1 e entre o 2, eu tenho a parte inteira e a parte decimal. De 1 até 9. Então, por exemplo, vou fazer a primeira aqui com vocês. Do 1 até chegar no 9, no 2, quer dizer... Não, deixa eu tirar isso aqui, peraí. Do 1 até chegar no 9, no 2, eu tenho aqui 1,1, 1,2, 1,3. Não é pra colocar todos, tá? Pra colocar um número que tá entre 1,4, 1,5, 1,6. Vou colocar um número que tá entre o 1,9 e 2. Vou colocar um número que tá entre o 1 e 2. Ou 1,2, qualquer um desses algarismos, desses números decimais, podem entrar aqui, ok? Entendeu, Tiago? Sim? Então, podem fazer. Aplausos. Aplausos. Obrigado. 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 E aí, terminaram? A um e a dois? Sim. Terminou, Joel? Fundo. Pedro, terminou? A 1 e a 2? Tá, então vamos fazer a correção? Então, olha só. Aqui, o que eu vou olhar primeiro? Vou pegar um por um pra me explicar, tá? Matheus, abre o seu áudio e me explica aqui como que você fez a letra A. Como 12... Como 12,08 é maior do que 9,08. Então... Mas como você descobriu que é maior? Por que você descobriu que é maior? O que você olhou para descobrir que é maior? Porque 12 é maior do que 9. Olhou primeiro a parte inteira, né? E 12 é maior do que 9. Então, 9 é menor que... Como que eu descubro qual que é o símbolo? Lembra que eu já expliquei para vocês? Ó... Põe um tracinho. Parece o 7, parece o 4. Esse é menor. Esse símbolo maior que... 9 é menor que 12. Isso mesmo, Matheus. Muito bem. Regiório. Como que eu descubro se 54 inteiros e 13 centésimos é maior ou menor do que 54 inteiros e 40 centésimos? O 54,13 é menor que eu acho que... Não, eu quero saber... Como que a gente descobre que ele é menor? Como que você descobriu que ele é menor? Eu acho que o número após a vírgula. Oi? Eu acho que o número após a vírgula. Olhou os números após a vírgula. Ok. Então, aqui após a vírgula, eu vou olhar primeiro o meu décimo, tá? O décimo aqui é 1 e o décimo aqui é 4. Já que 54 inteiros, né? As duas partes inteiras são iguais. Então, eu vou olhar o décimo. O 1 é menor do que 4. Então, 54,3 é menor que 54 inteiros e 40 centésimos. Tiago, como que eu descubro que se 186 inteiros e 1 centésimo é maior ou menor do que 168 inteiros e 9 centésimos? 168 é menor que 186. Não, como eu... Gente, eu tô perguntando como eu descubro. Não se é ou se é maior ou maior. Menor. Como que eu descubro? Como que você descobriu? Chegou a essa conclusão? Então, o que você olhou no número? 18 e o 16. Não, no caso aqui é 180, né? Olha primeiro a parte inteira, que é 186 e 168. Qual número é menor? Maior? 168 ou 186? Então, 186 é maior. O símbolo de maior é esse. Então, é maior que 168 inteiros e 9 centésimos. Pode fechar seu áudio, Tiago. Letícia. E agora, Letícia? Letra D. Tem 27 e 34 centésimos. E aí, a gente descobre vendo que tem o 34 e o 340, né? Depois, o número após é um 0, né? É. Então, 27,34 é menor que 27,340. Então, mas olha só. Vocês lembram lá na página 101 que quando a gente acrescenta ou retira um 0 que tá à direita, o número se mantém? Então, na verdade, Lelê, esse 0 aqui, ele é equivalente. Ele torna o número equivalente. Então, eles são iguais, ok? Isso aqui deu uma complicadinha maior. Então, tem que tomar cuidado pra não olhar só o número que tá aqui. 34 realmente é menor do que 340. Mas, se você olhar o décimo é igual, o 4 é igual e 0, aqui não tem nada. 0 é a mesma coisa que nada, não é? Então, eles são iguais, ok? Vamos lá pro próximo. Pedro e Ori. E aí, Pedro? Como que eu descubro aqui? Qual o número do seu número é maior ou menor? Se 471 inteiros e 298 milésimos é maior ou menor do que 471 inteiros e 293 milésimos? Eu fui ver primeiro os números inteiros e eu vi que eles são iguais. Então, eu fui... Olhou os inteiros e os são iguais, ok. E aí, o que você olhou? Então, eu fui ver o 8 e o 3. Então, aí você vai olhar o décimo, os décimos são iguais, os centésimos também são iguais. O que vai diferenciar aqui são os milésimos e 8 é maior do que 3, né? Sim. Então, dos 471 inteiros é maior que 471 inteiros e 293 décimos. Rafael. E agora? Agora tem uma situação parecida. Esses números são iguais, são maiores, são menores? O primeiro é maior que o segundo ou o segundo é maior que o primeiro? É igual. É igual? Será? Vamos comparar aqui? O que a gente tem que olhar primeiro no número? É... tem que olhar... O inteiro. A parte inteira. A minha parte inteira aqui, 662. No outro número, 662. São iguais, ok. E agora a gente olha o quê? Depois da vírgula. Depois da vírgula. O primeiro número depois da vírgula é chamado de... Décimo, né? Qual é o meu décimo aqui, Rafa? O seu décimo é 0,23. Não, só o primeiro número. 0. E o meu décimo aqui? 23. Não, o décimo é 2. Só o décimo, tá? Então, o meu décimo aqui é 0. E o meu décimo... Presta atenção, pessoal, porque isso aqui veio para confundir mesmo. Tanto a D quanto a E, que é para dar uma confundida. Então, eu tenho 0 e tenho 2. Qual que é menor e qual que é maior? 0 ou 2? O 0 é menor. O 0 é menor. Então, significa que 622 inteiros e 23 milésimos é menor que 622 inteiros e 23 centésimos, tá? Então, por isso que tem que fazer número por número. Porque se você só olhar toda a parte decimal, você pode se confundir. Tanto confundir aqui, né? Achando que 34 é menor que 340, quanto que 23 é igual a 23. Mas aqui eu tenho 23 partes de mil, que é diferente de 23 partes de 100. Se eu pegar um bolo gigante e dividir em mil pedaços e distribuir 23, os pedaços vão ser menores do que 23 pedaços de um bolo, do mesmo bolo que foi dividido em 100 partes. Vocês concordam comigo? Então, olhar algarismo por algarismo. Olha o décimo, compara o décimo. Depois, olha o centésimo e compara. E aí, o milésimo e compara, ok? Aqui, você poderia colocar qualquer número entre 1 e 2. Então, poderia ser 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 ou 1,9. O que você colocou, Joel? Eu coloquei 1,4. 1,4. Guilherme, o que você colocou aqui na letra B? Qual? Qual, Guilherme? A letra B dá 102. Sou eu? Não, o Guilherme... Ah, tá. Qual, Guilherme? Desculpa, Gui. Eu não vi que você estava com... Guilherme Velasco. Mas pode falar. Isso aqui já está com áudio aberto, Guilherme de Matos. 230,2. 230,2. Por quê? Porque vai ser entre o 30, 230 até o 231. Eu tenho 230,1, 230,2, 230,3, 230,4, 230,5, 230,6, 230,7, 230,8, 230,9, 231. Então, qualquer... Você vai repetir o número, vai pôr a vírgula e colocar algum algarismo entre 1 e 9. Em qualquer uma dessas opções. Vou colocar aqui a resposta do Joel. 230 vírgula aqui que você colocou, Guilherme? Você foi, esqueceu já. Dois. Deixa eu ver. Agora, Guilherme Velasco. Entre 10 e 11. Que número que você colocou? Tá aqui a página, gente, ó. Página 102. Você tá fazendo, Guilherme? Não tá fazendo, né? E deixa a câmera desligada ainda. Pode parar de colocar... Ficar mexendo no Zoom e fazer as atividades, hein, rapaz? Vamos lá, vamos pro próximo, então. Ana... Deixa eu ver quem não fez. A Ana Sofia. Duda, manda pra mim a letra D no chat, tá? Ana Sofia, o que você colocou entre 10 e 11? Ana Sofia? Tá me ouvindo? Vamos lá, então. Tiago. Oi. Não tô conseguindo te ouvir, Ana. Liga a sua câmera. Liga a sua câmera. Oi. Tiago, liga a sua câmera. 10,7. Acho que ela colocou 10,7. 10,7. Porque a mesma coisa. 10,1 e 10,9 está correto. Duda, mandou aqui pra mim? Então, manda, Duda, no chat. Agora, manda a letra F, senão vai demorar muito. Você vai colocar qualquer número entre esse inteiro e o próximo. Como que vai ser? Repete o número inteiro, põe uma vírgula e aí os décimos podem ser entre 1 e 9. Pedriori, entre 79 e 80. Qual número decimal eu posso colocar aqui? O que você colocou? 79,8. E aí, pessoal, eu não posso passar de 80, tá? Porque o 80 é o meu máximo. Joel, letra E. 1.012 inteiros. 2,4. E o quê? 2,4. 4 também? Pode colocar outros números, tá? Não precisa ser só o 4. Deixa eu ver aqui quem não foi ainda. Duda, e aí? Você conseguiu entender esse, Duda? Você não entendeu? Não entendeu? Pró, explica, não tem problema, não. Tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o número inteiro. No caso da letra F, é 150, a parte inteira. Vai pôr uma vírgula. Todo número que tiver aqui na vírgula, ele é maior que 150 e é menor que 151. Então, eu posso colocar 150 inteiros, vírgula 1. Posso colocar 150, vírgula 5. Posso colocar até, pessoal, números inteiros e a parte decimal com centésimos. Por exemplo, 247. Ele é maior do que 150 e é menor do que 151, tá? Então, qualquer algarismo que você coloca após o 150... Entre o 150 e o 151, qualquer número decimal aqui, ele vai configurar como um número maior que 155. Do seu pai? Então, é isso. Nós temos dois minutinhos. Vamos fazer essa aqui, a questão de número 3. Quanto mais a direita o número tiver, maior ele é. E a tela vai ser seguida? Sim. Então, eu tenho o 6 aqui, que é o maior número. E o 1, que é o menor número. Né? Então, 1,25 que está aqui. Quanto mais a direita, maior. Quanto mais a esquerda, menor. 1 inteiro e 25 centésimos é maior ou menor do que 1 inteiro e 7 décimos? Aqui é menor. Menor. E aqui é maior. Deixa eu colocar o sinal de menor e maior, né? Quanto mais a esquerda é menor, quanto mais a direita é maior. Então, 1 inteiro e 25 está mais a esquerda. Então, ele é menor. Nossa, que menor horroroso. Parece um C. Vamos arrumar esse trem aqui. Já, 3 inteiros e 57 centésimos, que não está aparecendo aqui. Zero pra ela. Fechem os áudios e para de brincar na aula. É só eu olhar aqui, ó. 5, 5. Parte inteira igual. 5 e 5. Aqui eu não tenho nada. Então, significa que aqui é zero. Aqui eu tenho 7. Qual que é maior? O 7 ou o zero? 7. O 7 é maior, né? Então, 3 inteiros e 57 centésimos é maior que 3 inteiros e 5 décimos. Façam a letra... Façam a letra...